O ZOMBIE APOCALYPSE 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 Ainda Então, assim Mano, segunda-feira Episódio novo, valeu Sério, não acabou Segunda-feira eu vou lançar episódio novo Vocês vão entender tudo certinho E... Meio um pique de sempre, rapaziada Tá legal no meu um pique de antes É dois vídeos por semana Segunda e sexta, meio-dia e meia É vídeo, pergadão Meio um pique de sempre Espero mesmo que vocês vão lá, mano Segunda-feira, assiste o vídeo Comenta, o comentário de vocês é muito importante Tô sempre lendo, entendeu É... Quem me seguia lá no Instagram também, mano Que viu lá, eu postei Se você não me segue, mano Segue aí, tá na descrição Meu Instagram, valeu Segue lá, eu posto um bagulho lá Pra avisar também sobre o canal Eu postei que sofreu acidente Muita gente me mandou mensagem Quero agradecer a todo mundo Respondi vocês Respondi todas as mensagens E... Quero agradecer aqui também, né, mano Pô, brigadão mesmo pelo apoio, rapaziada Pela força Quem desejou com o meu bem Quem desejou que eu melhorasse logo É... E também postei aqui na comunidade, mano Na comunidade do canal Postei a foto na ambulância ali Muita gente comentou também E é isso, mano E é isso, mano Só tenho a agradecer a vocês mesmo É... Pelo carinho Pelo apoio que vocês me dão A série vai voltar Como eu já falei Então não se preocupem Tem muita coisa ainda pra acontecer Muito bagulho pra rolar Espero não decepcionar vocês Entendeu? É... Bagulho vai vir maneiro Vai vir bom Valeu E... Agradecer Porra Tipo assim Não sei nem como agradecer, mano Que já é 35k Que a gente bateu 35 mil pessoas Bagulho que eu nunca imaginei É... Cada dia sobe mais Hoje, se eu não me engano Já tá até 36 36 e pouco E... Pô, mano Nem sei agradecer Papo reto mesmo Vocês são foda Tá ligado? Tudo isso é graças a vocês E... Espero que vocês continuem, mano Continuem assim Assistindo os vídeos Compartilhando com os amigos Comentando Sempre lendo os comentários Deixando o like Valeu? É... Pra rapaziada da live aí Que pergunta também As lives de RP Mano Vai voltar também Vou tentar sempre fazer uma live Pra interagir com vocês Valeu Gosto muito de ficar interagindo Com os inscritos Ficar conversando Fazer uma live Gastando no RP Então Vai voltar também Vou tentar postar Dois vídeos por semana E... Pô, no mínimo Uma vez na semana Um final de semana Assim Fazer uma live de RP Pra nós gastar Valeu, rapaziada É... Muita gente pergunta também Sobre o GB, mano Por que o GB Não tá aparecendo na série O que acontece, rapaziada? O monitor do menor Queimou, mano Tá ligado? O monitor dele queimou E ele tá jogando Com um pequenininho Tá mexendo no computador Com um pequenininho E nesse não tem entrada Pra placa de vídeo, rapaziada Tá ligado? Nesse não tem entrada Pra placa de vídeo Aí o que acontece? Ele não consegue jogar Sem placa de vídeo Jogar o 5M Sem placa de vídeo Porque o GTA V É um jogo pesado, mano Então ele não tá conseguindo Participar da série Pelo menos Assim que ele conseguir Um monitor novo Ele vai brotar Vai voltar a participar Da série Então não se preocupem Quem gosta do personagem do menor Entendeu? E é isso, mano Quero agradecer a todos Vocês, mesmo de coração Muito obrigado por tudo Valeu Um beijo Um abraço aí Pra todos os meus inscritos E fica com Deus Valeu, rapaziada Até segunda-feira aí E é nóis E é nóis Tchau 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 Tchau